Estrela do Som Poderosa No comando da sequência demolidora Ronald Pinheiro Sequência demolidora Demolidora Yeah My baby, I want to know Tell me Estrela do Som Estrela do Som Poderosa Yeah My baby, I want to know Tell me Because my heart belong to only you And all my love for you is true No matter what the people say or do No comando da sequência demolidora Ronald Pinheiro Ronald Pinheiro I saw you walking down the river side The one I have in dreaming love It's you Sequência demolidora 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 Yeah Oh my God Give me, give me, give me love Oh my God Give me, give me, give me love Yeah Give me, give me, give me love Estrela do Som Estrela do Som A Poderosa No comando da sequência Demolitora Sequência Demolitora Demolitora Estrela do Som A Poderosa No comando da sequência Demolitora Olau de Pinheira Olau de Pinheira Olau de Pinheira I saw you walking down the river side The one I'm helping Demolitora 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 Yeah Oh my girl Give me, give me, give me love Oh my girl Give me, give me, give me love Yeah Estrela do som Estrela do som A Pobre nossa Give me, give me, give me love Yeah Oh my girl A Giga A radiola gigante Do Maranhão E pra comandar e agitar o povão Tem ele, Marcos O DJ da sequência Gigantesca Todo o peso e a qualidade da Demolidora, the number one I've got a girl I know she loves me so And I've got to treat her right For the rest of my life Estrela do som A Pobre nossa I'm gonna give her love For the rest of our days E no comando da sequência Demolidora DJ Marcos Gaynor Every days I'm gonna give her love In so many ways She's the one I want She's the one I need Closer by my side She is the one I want To be my right DJ Marcos Gaynor Agora é gigantesca Estrela do som E pra comandar e agitar o povão Tem ele Marcos Gaynor O DJ da sequência gigantesca Tudo o peso e a qualidade da Demolidora, the number one The number one I've got a girl I know she loves me so And I've got to treat her right For the rest of my life Estrela do som A Poderosa I'm gonna give her love For the rest of our days Demolidora Demolidora I'm gonna give her love Each other every day I'm gonna give her love In so many ways She's the one I want She's the one I need Closer by my side She is the one I want To be my right Sequência Demolidora Demolidora The way she looks at me Makes me feel like a king I wanna make her be my queen Eternally The way she looks at me Makes me feel like a king I wanna make her be my queen Eternally Oh yeah A gigantesca estrela do som A estrela Não bate Espanca na qualidade E pra comandar e agitar o povão Tem ele Marcos Gaylon O DJ da sequência gigantesca Sequência Demolidora 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 A gigantesca Estrela do som E no comando da sequência Demolidora DJ Marcos Gaylon We got to get out of this We got to give the fellow ones a helping hand Helping hand Helping hand We need more love and we need more peace We need to share some goodness in this land Demolidora 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 We need to love one another Don't need to hurt each other We got to share the love and leave us one DJ Marcos Gaylon Agora é gigantesca estrela do som We need to love one another Don't need to hurt each other We got to share the love and leave us one E pra comandar e agitar o povão Tem ele Marcos Gaylon O DJ da sequência gigantesca Sequência Demolidora Demolidora Number one A gigantesca estrela do som E no comando da sequência Demolidora DJ Marcos Gaylon Get out of this We got to give the fellow ones a helping hand Helping hand Helping hand Helping hand We need more love and we need more peace We need more peace We need to share some goodness in this land Demolidora Demolidora Yeah Demolidora Number one We need to love one another Don't need to hurt each other We got to share the love and leave us one We need to love one another DJ Marcos Gaylon Agora é gigantesca estrela do som E no comando da sequência Demolidora DJ Marcos Gaylon Demolidora Demolidora Number one A gigantesca estrela do som I wanna be your boyfriend Oh yeah Come on and take my hand Sequência Demolidora 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 And only dance with me tonight DJ Marcos Gaylon DJ Marcos Gaylon Agora é gigantesca estrela do som I wanna know I wanna understand Come hold me Kiss me tonight Come hold me Kiss me tonight E pra comandar e agitar o povão Tem ele Marcos Gaylon O DJ da sequência gigantesca Take my hand Kiss me please Everything's gonna be right I never see You're beautiful The way you are looking tonight Take my hand Kiss me please And only dance Estrela do som Estrela do som A poderosa Come on and come on Dance with me tonight Come on and come on Dance with me tonight Come on and come on Dance with me tonight E no comando da sequência Demolidora DJ Marcos Gaylon A gigantesca Estrela do som Estrela do som Demolidora Demolidora I've never seen The way you are tonight Take my hand Kiss me please Everything's gonna be right I never see You're beautiful The way you are looking tonight Take my hand Kiss me please E pra comandar E agitar o povão Tem ele Marcos Gaylon O DJ Da sequência gigantesca Come on and come on Dance with me tonight Come on and come on Dance with me tonight Estrela do som Estrela do som A poderosa Come on and come on Dance with me tonight A gigantesca Estrela do som Come on and come on Dance with me tonight Come on and come on Baby Show Simplesmente Show 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 Show